No replay de ontem você viu o corajoso Eduardo pedir a Laís em noivado em plena Arena Pernambuco No intervalo do jogo entre Esporte e Libertado Paraguai Nesse exato momento eu gostaria de procurar a Laís, pedir a mão dela em noivado Esperava por essa Laís? Não Não Colasso do Eduardo Mas será que valeu? Sim Sempre Mas se nas cadeiras do estádio da Copa sobrou emoção, dentro de campo ela esteve ausente A equipe rubro-negra acabou derrotada e eliminada da Copa Sul-Americana Com o mau futebol, o casamento entre o time e a torcida viveu um momento difícil Com vaias a jogadores e ao técnico E a torcida continuar pressionando, continuar vaiando, que é um direito dela É um direito dela O torcedor ele paga, ele vem aqui, ele tem direito de se manifestar da melhor maneira Nós profissionais temos que estar preparados para isso Coisa chata, né? Então vamos voltar a falar do apaixonado casal rubro-negro Será que eles já aterrissaram depois do momento único na arena? Ainda não, ainda está caindo a ficha Todos comentam, mas ainda não caiu a minha ficha Estou parando para pensar no que eu fiz Nas coisas, na promessa que eu fiz para a Laís É pouco tempo, um ano Preparar um casamento, compra de apartamento, troca de carro Móveis, show de bola, show de bola Com a Laís e o Eduardo está tudo às mil maravilhas Mas para que a relação entre o esporte e a torcida não fique estremecida É fundamental uma vitória diante do Asa E será que dá para aproveitar os segredos da harmonia dos noivos Para melhorar a relação entre o esporte e a nação rubro-negra? Carinho, amor, paixão O esporte é paixão Uma namorada, uma noiva, uma esposa, uma família É paixão, envolve paixão, né? Então esse sentimento de paixão entre um casal e um time de futebol é bastante forte A principal condição lembrada por Laís e Eduardo é ter os mesmos planos É importante, né? Você saber onde quer chegar, ter objetivos incomuns Quando você tem objetivos diferentes, a situação fica difícil As coisas se tornam difíceis Mas quando você tem os mesmos objetivos, se tornam mais fáceis Isso não é problema Tanto a torcida quanto os jogadores só pensam em subir para a primeira divisão Próximo ponto, apoiar nos momentos difíceis O zagueiro Ailson, que andava meio esquecido na Ilha do Retiro, sabe bem a importância disso Primeiro, acho que veio minha família, que sempre me incentivou bastante E aqui meus compras também me deram bastante força É importante ter paciência com os erros Faz parte, né? Na verdade, fundamental não, mas faz parte Eu acho que respeitar a diferença dos outros é fundamental É difícil jogar contra a torcida, né? Torcida contra Acho que se caso aconteça alguma coisa ao contrário, depois de 90 minutos tem que vaiar mesmo Tem que reclamar Mas caso ainda tiver empate, tem que apoiar a gente até o final Também tem que procurar agradar, fazer o outro feliz O Eduardo mostrou que é craque nisso quando bolou toda a surpresa para a Laís E o atacante Neto Baiano promete que vai seguir o exemplo e dar muitas alegrias à torcida Eu fui artilheiro nos clubes, eu passei e espero ser aqui também As dicas foram passadas Resta torcer para que tanto a caminhada do esporte ao acesso Quanto a do casal rubro-negro ao altar Terminem do mesmo jeito Com final feliz Tudo que é bom merece replay